Neste domingo tem o programa Diálogo Franco. Desta vez, Carlos Marcondes entrevista o deputado estadual do Partido Verde, Afonso Lobato. O programa começa às nove da manhã, não perca. E agora o esporte. O Taubaté perdeu hoje fora de casa para o Taboão da Serra por 1 a 0 e complicou as chances de classificação na Copa Paulista. Já o São José enfrentou o São Bernardo também fora de casa. A partida terminou agora há pouco e a águia perdeu por 2 a 1. Começa amanhã em São José dos Campos a nona edição da Semana do Trânsito. A atração deste domingo é a Pedalada Segura, que acontece no Parque Santos Dumont. Os detalhes com a repórter Talita Silva. A Semana Municipal de Trânsito acontece em 170 países ao mesmo tempo. Aqui em São José tem novidades já neste domingo. Eu converso com o André Correia, Supervisor do Núcleo de Educação para o Trânsito. André, quais são as novidades desse ano? Bom, a novidade desse ano nós estamos dando início à nossa nona semana municipal de trânsito dentro da cidade de São José dos Campos, com um grande passeio ciclístico aqui no Parque Santos Dumont, com a concentração marcada às 9 horas da manhã e a saída às 10 horas. E o que vai ter a mais? Vai ter programação com shows, né? Exatamente. Após a chegada desse passeio ciclístico, nós vamos ter um show com a Banda Regimental da Polícia Militar, que é aqui de São José dos Campos, e outras atividades mais em que nós vamos ter durante toda essa semana até o domingo próximo. Durante a semana vocês vão realizar blitz educacionais? Nós vamos ter blitz todos os dias, né? Posso dar um exemplo, a Avenida João Guilhermino, a Avenida José Longo e outras avenidas da cidade em que nós mapeamos esse ano e vamos fazer. Na pedalada, quem pode participar? Eu convido toda a população a chegar, é só ter boa vontade em vir pedalar e curtir um domingo diferente aqui dentro do Parque Santos Dumont. E qual que é a importância dessa participação da população nos eventos que vocês buscam passar a educação no trânsito? Na verdade, o Núcleo de Educação para o Trânsito já faz as atividades voltadas à educação para o trânsito, 365 dias do ano. E nesse ano, né? Nessa semana, a gente vem intensificar as ações. É importante que a população venha conosco também se embasar também com todas essas atividades voltadas à educação, porque o trânsito seguro é para todos. E essa é uma campanha da ONU, né? Explica pra gente um pouquinho sobre o tema, como é que funciona. Na verdade, esse ano, de 2011 a 2020, foi instituído pela ONU em Moscou, em 2009, em que essa década vão ser feitas as ações e tem a previsão de reduzir 50% de mortes no trânsito em todo o mundo. Obrigada, André. Lembrando que a concentração começa a partir das 9 da manhã aqui no Parque Santos Dumont. Para participar, é só vir com a bicicleta e sair pedalando. Thalita Silva, de São José dos Campos, para o Banco de Cidade. Veja agora quais foram os destaques do Banco de Cidade, deixa sábado. Policial civil é baleado na cabeça na madrugada de hoje em São José dos Campos. O crime aconteceu no bairro Jardim Imperial, zona sul da cidade. Ao ser baleado, ele perdeu o controle e bateu com o carro no muro. A polícia ainda não tem pistas dos criminosos autores do atentado, contra o investigador que trabalha no Siretran de Jacareí. Governador Geraldo Alckmin visita a região. Em São José dos Campos, inaugura o Centro de Reabilitação para Pessoas com Deficiência. Geraldo Alckmin também anunciou investimentos na saúde. Entre eles, a construção de um hospital público na cidade. Ainda sem data para sair do papel. Alckmin também cumpriu a agenda em Aparecida e inaugurou a primeira unidade do novo Detran. O Scar Fashion Day é sinônimo de emprego para modelos. Nos bastidores, correria para um dos maiores eventos que termina hoje em São José dos Campos. O Bande Cidade fica por aqui, mas você pode rever as nossas reportagens no site da TV Bande Vale. E você também pode nos seguir pelo Twitter. Tem também o canal de voz Ligue Bande para críticas e sugestões de reportagens. Participe outras notícias regionais a qualquer momento ou na segunda-feira bem cedo no Acontece Regional às sete e meia da manhã. Muito obrigada pela sua audiência e um excelente domingo para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho